E hoje, 24 de outubro, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Poliomilite. A data serve para lembrar e reforçar a importância da vacinação. A reportagem é do Isael Espíndola. É muito mais que um ato de amor ou um gesto tatuado no corpo. A farmacêutica Regina Dias mostra orgulhosa a cardeneta de vacinação da neta, a Sofia Helena, de um ano e seis meses. Como a mãe da menina precisou estudar fora do país, a tutela da filha ficou sob os cuidados da avó. Assim como foi com os filhos, ela nos contou que segue a risca o calendário de vacinação com a neta e, principalmente, a vacina contra a poliomilite. É muito importante essa vacinação para, como eu falei, o sistema imunológico e prevenir esse surto. A poliomilite, também conhecida como paralisia infantil, foi quase completamente erradicada, com uma redução de 99,9% nos casos em todo o mundo. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde disponibilizam da vacina contra a polio. Segundo os dados do setor de imunização, em 2023, o município atendeu a meta do Ministério da Saúde ao vacinar 1.820 crianças. 95,89% do público infantil foi imunizado. Em 2024, já foram aplicadas 1.204 vacinas, o que corresponde 93,86% do público infantil está imunizado. Como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Quando a gente fala o comparativo do ano de 2023, nós encerramos o ano com mais de 95%. Então, nós temos aí em torno de 700 crianças a serem vacinadas para a gente conseguir atingir a nossa meta. Então, ainda não atingimos. Ano passado, nós passamos de 95%. Esse ano, a gente ainda não conseguiu os 94%. Então, a gente tem até o final do ano para poder estar fazendo a busca ativa de em torno de 700 crianças para a gente conseguir cumprir o mínimo que nós temos que cumprir, que são os 95%. Isso não é apenas um número. Isso é uma questão de nós mantermos as nossas crianças livres da doença, que é a poliomielite ou a paralisia infantil. A coordenadora fala ainda sobre a decisão do Ministério da Saúde em trocar a vacina. A vacina oral da poliomielite foi substituída por dose ainda mais segura e eficiente. A mudança acontece a partir do dia 4 de novembro e, entre as lagoas, 3.260 doses serão devolvidas. Nós estamos vacinando normalmente a vacina contra a poliomielite em todas as unidades de saúde do município. Quando a gente fala do esquema menor de um ano, que é o bebezinho com dois meses de vida, quatro meses, seis meses, que são primeira, segunda e terceira dose, essas doses estão sendo ofertadas normalmente nas unidades. A novidade que está tendo é em relação à vacina dos 15 meses, que é o primeiro reforço. Antes, nós fazíamos, até o anterior ao mês de setembro, nós fazíamos a vacinação de reforço com a vacina oral, que é a que a gente chama gotinha. A diferença é que agora essa vacina com 15 meses vai ser feita com a vacina injetada. Então, o reforço de 15 meses está temporariamente suspenso em todo o país. Assim como no restante do Brasil, nós estaremos autorizados a fazer o reforço dos 15 meses apenas a partir do dia 4 de novembro. Até lá, a gente só está vacinando primeira, segunda e terceira dose. Lembrando que a nossa cobertura para essas crianças, até terceira dose, nós estamos em torno de 94%. E também, quando a gente fala do reforço de 15 meses, nós estamos com 93,58%, ou seja, quase 94%. Lembrando que nós temos o compromisso, junto ao Ministério da Saúde, de vacinar pelo menos 95% da nossa clientela. É importante destacar que a vacinação contra a poliomielite, a primeira, a segunda e a terceira dose, está acontecendo normalmente. É apenas um reforço para 15 meses que foi suspensa, mas irá retornar no próximo dia 4 de novembro. A substituição no Brasil foi amplamente discutida em reunião da Câmara Técnica Assessora de Imunizações e recebeu o aval do colegiado. A decisão contou com a participação dos representantes de sociedades científicas, como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, da Organização Mundial da Saúde, como ressalta a coordenadora Humberto Zambuja. Mas a vacina oral contra a poliomielite vai ser descontinuada. Por quê? A partir do momento que nós não temos mais, nós estamos há 37 anos sem casos de poliomielite no Brasil. A partir do momento que nós não temos mais a circulação do poliovírus selvagem, a gente entende que não tem o risco do retorno da doença. Ou seja, nós estamos mantendo aí essa cobertura vacinal dentro do ideal. Então, nós não temos mais casos de polio e a questão da vacina injetável é mais segura. Por quê? Porque ela é uma vacina que a gente chama inativada, ou seja, ela é feita a partir do vírus morto da doença poliomielite. Enquanto a vacina oral, ela é do vírus atenuado, ou seja, ela é uma vacina de vírus vivo. Então, a segurança, a eficácia, ela é melhor. Porém, a segurança, ela é menor. Então, o Ministério optou por não termos mais casos de poliomielite há quase 40 anos no país. Optou-se para a gente manter apenas a forma injetável, que é mais segura, quando a gente fala de possíveis eventos supostamente atribuíveis à vacinação. Então, já dá uma vistoriada na cardeneta de vacinação do seu filho e se ele precisar tomar o reforço da polio no dia 4 de novembro, vá até um posto de saúde próximo de sua residência. Quando a gente fala das três doses iniciais, que são dois, quatro, seis meses, a cobertura de eficácia da vacina contra a poliomielite, que é injetável, é em torno de 98%. Então, as crianças que já estão vacinadas até a terceira dose estão 98% protegidas contra a poliomielite. Quando ela receber esse reforço, o primeiro reforço, que agora vai ser o único reforço, antes nós tínhamos um outro reforço aos quatro anos, que foi também descontinuado. Então, com esse único reforço aos 15 meses, a criança consegue o 100% de proteção. Então, não há o que se preocupar se a criança está vacinada com as três doses iniciais. Então, esse reforço vai apenas complementar esses 2% que faltam para 100% de eficácia.